Para fazer operações trigonométricas, primeiro é definido se serão feitas em graus ou radianos. Isso é possível apertando este botão duas vezes, até aparecer estas opções 1 para grau e 2 para radian. Para selecionar graus, basta apertar a tecla 1. Para obter o seno de um ângulo, basta apertar este botão mais o ângulo desejado. Apertando este botão mais o ângulo desejado, obtemos o cosseno do ângulo. Apertando este botão mais o ângulo desejado, obtemos a tangente do ângulo. Para obter o arco do seno de um valor qualquer, aperta-se a tecla shift mais a tecla seno e mais o valor desejado para a gente obter o arco do seno. O arco cosseno de um ângulo é obtido apertando este shift mais o cosseno mais o valor que desejamos obter o arco do cosseno. Para obter o arco da tangente, apertamos a tecla shift mais tangente mais o valor que desejamos obter o arco da tangente. Para operações em radianos, aperta-se novamente duas vezes este botão. Desta vez, seleciono a opção 2. Para obter o seno, basta apertar este botão mais o valor em radianos que desejamos obter o seno. O procedimento é semelhante ao que fizemos antes com as operações em graus. Para obter o cosseno, apertamos este botão e o número em radianos que desejamos obter o cosseno. Já a tangente, apertamos este botão e em seguida o valor que desejamos obter a tangente. Para obter o arco do seno de um valor qualquer, vamos proceder como feito anteriormente nesta operação. Aperta a tecla shift mais seno e mais o valor desejado para obter o arco do seno. Para obter o arco do cosseno de um valor, basta apertar shift, cosseno e em seguida adicionar o valor que desejamos obter o arco do cosseno. E para o arco da tangente, basta apertar shift mais tangente mais o valor que deseja obter o arco da tangente. E para obter o arco do cosseno.